Estamos de volta ao Tatu Bola, um dos bares mais renomados do interior paulista, um dos mais badalados de Ribeirão Preto e região. Amanda, fim de ano merece Tatu Bola, não é mesmo? É isso mesmo, Gabi. Aquela sua festa da firma, confraternização entre amigos, aquela reuniãozinha pra fechar o ano, você não pode deixar de fazer aqui no Tatu Bola. Pra acompanhar, a gente tem o nosso cardápio, aquela tilápia maravilhosa, que combina super bem com o chupo gelado abaixo de zero. Nós temos o nosso cardápio de drinks, que com a nossa região, né, pessoal? Super quente, cai super bem. Além do chupo, um drink geladinho. Um cardápio completo pra você e também tem música ao vivo. É isso mesmo, Gabi. Todos os dias nós temos a música ao vivo, atrações, que vai de terça a domingo. Finais de semana, pagode sertanejo, então você não pode perder. É isso mesmo, não perca mais tempo e vem você também pro Tatu Bola. A melhor hora do dia, no melhor lugar da cidade. Corre pra cá!